É no nome do Senhor Jesus que nós estamos diante de Ti, meu Pai, e nós em nome de Jesus se provamos no Teu nome, nessa corrente da frente, nesse propósito infério, Pai, nesse propósito que o Teu povo, meu Deus, se levantou, se levantou para dizer a Satanás que não aceita brinca para trás, se levantou para dizer para o inimigo, eu aceita brinca para trás, e é nessa vez que nós estamos aqui, o Senhor me buscou ao Teu certo, por exemplo, para a volta do povo, a terra prometida, a terra que manda a lei de Deus, o Senhor me buscou ao Teu certo, o mais controlado, e essa igreja, para levar o Teu certo, a terra que manda a lei de Deus, a terra da promessa, vem para o Teu certo, vem levantar aquele que está caído, vem levantar aquele que está moçado, vem com vontade de ver o Teu certo, para contemplar a grandeza, viver as maravilhas do Senhor, na sua vida, em nome de Jesus, e você me diga amém, e graças a Deus, vamos aplaudir a Jesus, a glória.